Seguirá? É isso? Amanhã Suta comigo, mientras pasa Abrir comigo Vou tomar nada Porque me lembro Para fazer Idem Porque eu não te vou mais No Toma 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 Amém Amor É uma dádiva muito grande para a gente ver aqui o ar lotado, Brasília, que é uma cidade que sempre abraçou a gente. Eu só quis fazer cantar que não tem alguém ali assim. São essas pessoas, não para mim. 10 anos é muita história, muitos shows, muito madurecimento. Uma década é marcante para qualquer pessoa. 10 anos é uma coisa para mim é intensiva da faculdade de vida. Para mim é crescimento, muito emocionado. Há 10 anos é isso. Eu estou pedindo o crescimento mais lindo e médio da história. Perdeu o Playboy. A gente está ficando com ela. E aí, mulher? Eu não vou. Eu não ia acabar trabalhando com ela na rua, numa ilha, numa ótica, com a próxima mil quilômetros do Brasil. Acontece. Eu não vou te prender nem mais. Mas eu não vou te prender nem mais. Você viu? Você tem como fazer uma forma de apagar pelo que ele te fez e não está com ela com a mão. Só depende de você. Mas ela vai andar. Eu quero que você veja. Você está gostando do seu chão? Está me desrotando, eu estou fazendo você cantando o seu chão. Fora do carro ral, o chão fica sem algo alto. Mas eu me desrotando, você não quer saber. Por que você não quer saber, por que você não quer saber. Com desafio de dar um beijo, entender o seu desejo. Pela noite, da vida por um mundo de botão. Da tarde, da minha nossa solidão, Estive errado pra você. Eu já me sou muito de falar, esse é um show de poucos minhas palavras mesmo. Um show de muito silêncio e interação lá em outro lugar. Eu não tenho muito o que explicar ou o que falar. Só quero agradecer. Eu já me deixiso de me amar com isso, Eu já me deixo de me amar com isso. Eu já me deixo de me amar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto